Olá, seja bem-vindo ao Espaço Fala Sebrae, aliás, é o seu espaço, o espaço do empreendedor para você tirar todas as dúvidas sobre o mundo dos negócios, do empreendedorismo e claro, para fazer a sua pequena empresa ficar cada vez melhor. Então, olha só, a nossa primeira pergunta é do William, que é de Jaraguá do Sul, lá do norte do estado, e ele pergunta o seguinte, ele é representante comercial e ele tem apenas uma conta no Instagram e uma conta no Facebook, só que aí ele pergunta, será que eu preciso criar uma outra conta numa rede social, né? Anderson, é com você. É muito comum hoje pensarmos qual rede social faz sentido para o meu negócio. Primeira coisa que vem na nossa mente, Instagram, Facebook, TikTok, redes sociais que estão bombando, bem, talvez não seja o melhor caminho para você. Se você agora é representante comercial, comece a pensar um pouco estrategicamente para o seu negócio. Onde estão os seus clientes? Possivelmente o seu tipo de cliente é o B2B. Você está fazendo negócio com outras empresas para a revenda dos seus produtos ou serviços. Neste sentido, será que eles estão no Instagram com o intuito de comprar, fazer negócios ou apenas ter como uma rede social de relacionamento? Aqui eu desafio você a buscar um consultor Sebrae que vai falar sobre estratégias de marketing com você. Dessa maneira você vai entender de repente se um Google meu negócio para buscas diretas em aplicativos ou então se ter um LinkedIn bem estruturado seja uma alternativa mais viável para o seu negócio do que simplesmente ter as redes sociais como Facebook e Instagram que hoje estão na moda. Vale a pena consultar. Muito bem, agora está chegando aqui a pergunta do Luiz Felipe de Joaçaba, no Meio Oeste do Estado e ele diz o seguinte, eu trabalho com uma empresa de pão caseiro e aí ele está perguntando como é que ele poderia aumentar a receita dele, mas sem diversificar muito a produção de pães, porque ele só tem um tipo de pão específico. Será que é possível diversificar a receita, Anderson? Não há problema de ter apenas um único produto, afinal você precisa se diferenciar no mercado. Se você pensar que precisa fazer a diversificação porque isso irá aumentar a chance de você fechar negócio, talvez você esteja perdendo o seu foco. Seu desafio é mostrar valor agregado ao seu produto. Seus pães, a sua panificadora possivelmente tem características que somente você tem. Vantagens competitivas, diferenciais, seja no sabor, no atendimento, na textura do seu pão. Sendo assim, você deve focar em apresentar isso para o cliente. Se ele entender isso como um valor, você pode aumentar o preço. Lembre-se, preço é apenas uma sensibilidade, uma percepção vinda de uma comparabilidade. Se eu pego um pão hoje e comparo com outro, eu começo a comparar características que para mim são importantes. Quando você destaca essas características e apresenta o seu como sendo melhor, você cria valor e o fator preço já não se torna mais decisivo. Então fica aqui a dica, não necessariamente você deva diversificar, mas você tem que trazer isso ao valor para o seu cliente. Muito bem, agora está chegando a pergunta da Melissa, de Florianópolis, Capital. Ela diz o seguinte, eu tenho uma loja de artigos de praia e abri uma unidade piloto num beat club e deu super certo, né? Foi super sucesso. Aí o meu receio é ter que colocar agora um funcionário em cada loja. Será que tem alguma tecnologia, por exemplo, Anderson, que ela poderia resolver isso? Vamos saber. Muito interessante esse tipo de negócio, inovando, trazendo novas perspectivas. Afinal, a gente pensa que muitas vezes abrir numa loja em um local de grande circularização vai apresentar maior rendimento do que simplesmente ter algo focado para um determinado público. Entenda o seu problema. Afinal, abrindo um, dois, três negócios em hotéis próximos vai ser fácil manter o controle, principalmente com relação ainda a funcionários. O problema reside numa ausência ou então numa licença médica, licença maternidade que terá que ser feita suprir essa demanda. Existem muitas tecnologias hoje no mercado e esse desafio que eu trago a você. Como que você pode estar substituindo essa defasagem que seria a necessidade, a obrigatoriedade de ter um profissional naquele local? Eu convido você a identificar várias alternativas tecnológicas. Uma delas, a Amazon está utilizando nas suas lojas nos Estados Unidos, onde você cadastrando pelo QR Code o seu cartão, você entra na loja, existem várias câmeras ao seu redor com inteligência artificial que conseguem identificar se você pegou um produto ou outro e ainda mais se está devolvendo. Sendo assim, você simplesmente pega o produto, sai da loja e automaticamente é debitado no seu cartão. Essa tecnologia ainda não está disponível no Brasil, mas em breve deve estar circulando por nós. Então, a dica que eu lhe dou é, inicialmente, defina esse produto, defina esse modelo de negócio que você tem, que já está dando certo e busque agora alternativas e entender se essa tecnologia supra a sua necessidade. O importante é, não deixe de crescer simplesmente por uma limitação. Muito bem, agora é o momento do Anderson dar uma dica muito bacana para você, empreendedor, principalmente para você que quer diversificar dentro da sua área de atuação. O que você pode fazer, afinal de contas? Anderson, dá o teu recado. Uma dica importante para você, identifique uma necessidade no mercado. Isso mesmo, encontre um problema que as pessoas enfrentam e que você possa resolver com seu produto ou seu serviço. Faça uma análise detalhada do mercado para entender o seu público-alvo, sua concorrência e quais são as tendências de mercado. Muito bem, se você ainda não mandou a sua dúvida, a sua pergunta sobre o mundo dos negócios, aqui é o seu espaço. Fala Sebrae é justamente para você, empreendedor, tirar suas dúvidas. Então, mande o seu e-mail com a pergunta para producão tvinovasc.com.br e participe do nosso Fala Sebrae.